Me perguntaram como vou estando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tá de vál... E aí, é isso Eu e você, Raminho E aí, vamos lá, parou aí pra gente lá JP começa E aí família, mesmo foco, mesmo a vibe Que tá bonito, lógico, irmão Vem ter um grito aqui, ó Aí, hip-hop é Ubuntu e o sistema que atura Isso aqui é família de rua Hip-hop é Ubuntu e é do sistema miniatura Isso aqui é família de rua Isso aqui é família de rua Isso aqui é família de rua Aí, aí, aí Demorou, demorou, demorou Ó Demorou Eu gosto de rimar em silêncio porque Toda vez que eu rimo eu me sinto numa biblioteca Todo mundo tem que prestar atenção no que eu falo Mas é foda quando o outro MC defeca É do nórdico até o azteca Então a gente faz o rap que seja eterno Só que a Alexandria a gente vive todo dia Porque o incêndio de conhecimento é sempre interno E não externo, eu nunca tive um extintor Mas o meu povo extinto, você é o K16 Mas, eu não ia permitir se no seu vulgo tivesse o K3x Essa aqui é a fita, não vai ser o Kukus, clã Não vai ter fã Eu foco no love, não na live do Instagram Porque eu sei que você vai rimar no dia de hoje Meu ontem pode morrer se eu não tiver o amanhã Eu lembrei do que o Barreto falou do homenzinho torto Sabe como eu faço, eu lembro até de Kamaitashi Só que, sabe como eu faço, é na sinceridade Por isso eu chego, mano, e é sem alarde Eu penso e eu fico até meio tonto MC sabe o que eu faço, por isso eu tô pronto Porque muitos cortam o pulso ouvindo Kamaitashi Eu vejo minha mãe orar e eu pergunto por que clamar e tanto E eu não sei o que eu faço Pois muitas vezes eu matei aula pra fazer o meu espaço E nunca tenho uma oportunidade Mas eu sempre volto fazendo tudo isso com a minha sinceridade Família, tá muito bonito de real Mas tem uma conversa aí que tá me atrapalhando, hein, mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente, muitos barulhos pra K16 Barulhos pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos e barulhos pro K16 K16 1 a 0 e tudo que volta Aê, família, mais ou menos assim, ó É, ultimamente ter ouvido várias vidas De os mano que às vezes nem imagina, sabe? Como é que eu faço? O meu sonho sempre foi batalhar na Estudantes Lembro que o Cauê falou que tinha uma batalha Tinha perdido as emoções e eu sempre sonhei em tocar corações Só que mesmo que pusse eu vejo no semblante Pra você sentir todos os sentimentos até que eu derrame o sangue Foda-se, mano, eu faço pelos meus amigos Que sempre estiveram comigo Lá na praça da NSF da escola Mano, eles sempre falam, eu lembro da minha trajetória E mesmo sabe que eu nunca vou tecer com ela Pois eu carrego meus irmãos mesmo que falem que é panela Panela, você quer alguém mais acostumado que eu a ouvir isso? Mas, isso nunca atrapalhou meus passos Nunca feriu meu compromisso Você ganhou o primeiro round com uma rima E eu confesso que ela não foi escrita E eu sei que essa batalha é a prova viva De que uma palavra vale mais do que mil estrofes ditas Então, essa que é a fita Só que de onde eu venho A glock na cintura não é de Nerf Eu aprendi a controlar minhas mil palavras E calcular tudo o que eu faço Eu me sinto o Ed Murphy Em tudo isso que eu rimo Em tudo isso que eu faço Por isso que eu me estico feito o Luff Só que O azul que nós conhecemos na quebrada Não é o que você conhece como Smurf Terceiro! 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 Calada do José Aldo É isso, vamos lá, terceiro round K16 começa, JPT começa Foco na batalha! Foco família aí Você falou que até tipo Luff Sabe como é que eu faço? A rima nunca se engana É que o sistema sempre tenta apagar a gente Eu vou levantar a bandeira pirata Até eles estenderem a branca Até eles estenderem a branca Mas É a tipo de coisa que não devora Eles falam que branca é o sinal da paz Só que branca é o que causa a morte onde nós mora Sim! Sabe como é que eu faço? Rima E eu sempre tô com a fé O branco na verdade matou o Maradona E eu quero que os moleques da quebrada Nasçam mais um Pelé Mas como se eles não tem nenhum café Tem que sair E tem que ter a fé Como que o moleque vai virar um jogador bravo Se ao invés de mão de Deus só conhece o pé do diabo? É tipo de café E é por isso que eu falo MC que na batalha vem pra se pré de breque É porque você só fala Mas você é um moleque Ele quer ter o café pilão só pra pilar o beque? Não, é que é isso Mas eu não fumo E quem conhece sabe disso Por isso eu não sou cínico Só que disseram que rap era laboratório fantasma A partir disso eu me tornei um dependente químico Cínico? Sabe como é que é a fita? Por isso eu falo No verso é a sagacidade Pois na vida me chamam de alquimista Pois eu dei todos os meus sentimentos em troca da felicidade Eu abri mão de inveja Abre mão de vadio até do beat Só que diferente de você eu fui em busca da felicidade Will Smith fit Jayden Smith Meu Deus Caralho cuzão Tô quase me emocionando Porque essa batalha foi alto nível demais Mano De real Antes da votação Barulho pra esses moleques aqui que eles merecem Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Barulhos e barulhos pro JP K16 semifinalista E aí segura que o JP vai dar um salto E aí o Peixe falou que todo mundo que perde pode